Olha só, pega a palavra do Senhor pra gente fazer leitura, tenho certeza que Deus é aquele que fala conosco neste exato momento, veio pra ouvir a voz de Deus, então já chega declarando, fala, porque teu servo ouve, fala, porque tua serva ouve Senhor, e é da boca de Deus que vem a resposta que você tanto pediu, que você tanto orou, que você tanto buscou, que você tanto precisa, é do Senhor, através da sua palavra, palavra que renova, alimenta, restaura, transforma, liberta, esta palavra linda e poderosa, que vem dos céus pro teu coração, toma posse dela, e em nome de Jesus, olha só o que diz a palavra de Deus pra mim e pra tua vida, diz assim a palavra do Senhor, lá em Lucas capítulo 15, versículo de número 22, Lucas 15, 22, Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestígio, ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, olha só o que a palavra de Deus aqui está nos falando, A palavra de Deus está nos dizendo que Um filho estava voltando pra casa, mas ele estava voltando Depois de ter passado Por muitas situações Que ele mesmo Causou Depois de ter ido Numa terra longínqua, depois de ter Gastado toda a sua herança Depois de ter Cuidado de porcos E ter desejado comer a comida deles A palavra do Senhor vai nos dizer Que este daqui resolve voltar Ele resolve Ir pra casa do pai Agora deixa eu lhe falar Algo Ele havia saído de lá com tudo aquilo Que lhe era de direito E ele perdeu Na terra estranha Ele perdeu na sua caminhada Ele perdeu na sua jornada E ele volta de mãos vazias O pai o aceita de volta E sabe o que eu acho mais lindo ainda? É que ele poderia entrar e permanecer naquele lugar de mãos vazias Porque voltar é uma coisa Porém ser restituído é outra Você está entendendo? Mas o pai é tão bondoso, tão misericordioso O pai é tão generoso Que você vai ver aqui O pai dando ordem a respeito dele Ele diz Pega lá a melhor roupa Põe o anel de autoridade na mão Põe a sandália nos pés E prepara o banquete Porque vai ter festa O pai não estava simplesmente o aceitando de volta Ele estava o restituindo Ao cargo A posição de filho Deixa eu falar algo aqui Da parte de Deus pra você Eu não sei Eu não sei quais foram as circunstâncias Que te fizeram perder Eu não sei qual foi a situação Que fez com que isso fosse arrancado de você Eu não sei Como que levaram isso de ti Ou como que isso ficou pra trás Mas deixa eu lhe falar uma coisa Você tem um pai generoso Você tem um pai bondoso Você tem um pai misericordioso E o Senhor está dizendo assim pra você Prepara o teu coração Porque é tempo de restituição E você vai receber aquilo que é teu Pra glória de Deus Se você crer, declara Eu creio nesta palavra, Jesus E você vai receber aquilo que é teu